Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém, bem animado. Vamos ficar de pé pra gente começar cantando Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor De novo, hein? Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Muito bem, vamos cantar bem forte, lá. Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor De novo, mais forte. Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão Dentro das suas portas Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão Dentro das suas portas Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Está ficando bom ainda Mas tem que cantar mais forte Vamos começar fazendo oração com a irmã Ana, Clara Todo mundo de olhinho bem fechado Senhor, muito obrigada por mais um dia Abençoe a cada irmã Vamos, vai, vai Abençoe a escolinha das crianças Abençoe, Senhor Em nome de Jesus Cristo E prestei-me a Deus Amém Amém Vamos dizer amém Bem forte Amém Agora vamos cantar de novo Um pouquinho mais rápido E bem mais forte Tá bom? Vamos lá Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão Dentro das suas portas Ó Jerusalém Isso nos conforta Aleluia Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Começa Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão Dentro das suas portas Ó Jerusalém Isso nos conforta Aleluia Alegrei-me quando me disseram Vamos, vamos à casa do Senhor Muito bem Pode sentar Vamos cantar A porta é uma só Porém dois lados Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Vem cá Lidia Ajuda a gente A Lidia Vamos ficar de pé Acho que esse hino é melhor de pé Vamos ficar de pé Que a gente canta mais forte Fazendo gesto Tá bom? A porta é uma só Porém dois lados Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Bem forte agora Tem que cantar e fazer gesto Vamos lá A porta é uma só Porém dois lados Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados Dentro e fora Você é onde está A porta é uma só Porém dois lados Eu já estou dentro Você é onde está Eu já estou dentro Você é onde está Bem, parabéns Pode sentar Vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas E a irmã Ana Lidia Vai ficar cantando pra nós O coração do menino e da menina Que tem Deus é diferente O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente Não é triste Nem preocupado Aborrecido Ou assustado Mas é feliz E sorridente Mas é feliz E sorridente O coração do menino e da menina e do menino O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente O coração da menina e do menino Que tem Deus é diferente O coração da menina e 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 do menino O coração da menina e 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 da menina Mas é feliz e sorridente Muito bem! Vamos dizer Deus abençoe, irmã Ana Lídia? Bem forte! Deus abençoe! Amém! Vamos ficar de pé agora de novo, que nós vamos cantar Pedro, Tiago e João no barquinho? Bem forte! Ré! Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar, na Galileia Bem forte! De novo! Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho No mar, na Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar, na Galileia Jesus mandou Jesus mandou Jogar no outro lado Jesus mandou Jogar no outro lado Jesus mandou Jogar no outro lado No mar, na Galileia Puxaram a rede Puxaram a rede Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar, na Galileia Pedro, Tiago e João no barquinho 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 No mar, na Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar, na Galileia Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Jogar do outro lado No mar, na Galileia Jogar do outro lado Jogar do outro lado Jogar do outro lado Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar, na Galileia No mar, na Galileia Muito bem Pode sim, tá? Agora nós vamos passar para o Mãe Henrique Bom dia com Jesus Amém? Amém! Amém? Amém! Amém! Graças a Deus, né? Estamos felizes por estar aqui esta manhã Não é mesmo? Quem está feliz aqui esta manhã? Deixa eu ver Ah, que bom, né? Estamos felizes por estar na casa de Deus esta manhã Muito bem, então Então hoje Eu vou falar Sobre a influência de uma pessoa sobre a outra Tá bom? Quem trouxe a Bíblia para nós lermos a Bíblia aqui? Então vamos pegar nossas Bíblias Vamos ficar em pé Vamos abrir ela em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 É um versículo bem pequenininho Nós vamos ler juntos, tá bom? Todos juntos bem forte, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 Todos acharam? Sim ou não? Sim Então vamos lá, então Vamos ler juntos? Bem forte? Vamos lá Não vos enganeis As más conversações corrompem os bons costumes Vamos de novo? É pequenininho, dá para ler bem forte, né? Não vos enganeis As más conversações corrompem os bons costumes Muito bem, muito bem Podem se assentar Bom, antes de começar a falar sobre a influência Eu quero saber aqui Quem conhece um pássaro que voa, hein? Igual o domingo passado Quem conhece um pássaro que voa? Passarinho Qual o nome de um passarinho, irmã Joana? Você conhece o nome de um passarinho? Pomba A pomba, né? A pomba é um pássaro que voa Muito bem Vamos ver mais um Papagaio Papagaio é um pássaro que voa, né? Qual mais, irmã Juninha? Beija-flor Beija-flor Periquito Periquito, temos ali, né? Quem é que já viu os periquitos Que ficam cantando aqui do lado da igreja? Vocês já viram? Canta todo dia, né? Oh, toda hora que galinhas botam ovos E também, né? As sepintinhas Ah, sim Já contou a história toda, né? Olha, a galinha bota ovo e nasce pintinho E é uma ave, né, irmã? Muito bem E agora, um pássaro que voa e que é verde Já ficou mais difícil, né? Vamos ver aqui Vocês aqui Quem vocês acham um pássaro que voa e é verde? Não? Conhece nenhum? Vamos ver aqui, irmã Papagaio 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 Muito bem, né? E um pássaro que voa e é verde e consegue falar também? Papagaio Papagaio, né? Muito bem, né? Papagaio, então, é um pássaro que consegue falar, né? Imitar o som dos humanos, né? Muito bem Quem sabe aqui qual foi o animal Lá no Jardim do Éden que podia falar também, hein? Hum, pergunta difícil, hein? Vamos ver Sabe, irmão Rodrigo? Deixa ele falar Porque ele não falou nenhum ainda, né? A cobra lá que fez Eva comer a maçã Ah, cobra, né? Mas era a maçã que ela comia? Que ela falou para comer, né? É um fruto, né? Tem um significado isso Mas não era uma maçã, não, né? Vocês já conhecem isso, né, irmã Juninha? Ou irmã Joana? Serpente A serpente, né? Falou cobra, mas é a serpente, né? Aquele animal que era ereto E ele falava, né? E depois que ele foi amaldiçoado Então ele começou a rastejar sobre o chão Como é hoje, não é mesmo? Vocês conhecem isso, né? Muito bem Mas esse não é o nosso tema, assim, né? Muito bem Então o papagaio tem o formato da língua Parecida com a do humano, né? Por isso que ele consegue imitar alguns sons, né? Consegue cantar também, né? Se você ensinar, ele pode cantar também Então nós vamos ver uma historinha Eu vou falar aqui Vou falando, né? Contando a historinha E vocês vão olhando ali no vídeo, tá? De dois papagaios Que foram criados juntos Mas depois foram separados E influenciados de maneiras diferentes Tá bom? Então nós vamos ver ali aquela história Eu quero que vocês prestem bastante atenção Porque depois eu vou fazer pergunta, tá bom? Vocês vão me ajudar, tá? Vamos lá, irmão? Pode passar ali, por favor? Um casal de papagaios Fizeram um ninho em uma alta árvore Para criar os seus filhotes Todos os dias pela manhã Eles saiam para buscar alimento E voltavam à tarde com minhocas para os seus filhotes Um caçador percebeu aquela rotina E tudo aquilo que eles faziam todos os dias E aproveitou a oportunidade para pegar os filhotes Os filhotes tentaram fugir da gaiola Porém apenas um filhote conseguiu fugir E o outro ficou preso com um caçador O filhote que fugiu Encontrou um bom lar Com um homem que lhe dava alimento E ensinava boas palavras todos os dias Olha como ele era feliz Ele aprendeu várias palavras boas Já o outro filhote que ficou preso na gaiola do caçador Viveu ali com aquele caçador Que era um homem mau Que não tinha bons costumes Brigava com seus filhos Brigava com os vizinhos E brigava com a sua esposa também Ou seja, era um homem muito mau Que falava más palavras Certo dia Um viajante Passou pela janela do caçador Olha lá E viu o papagaio Que gritou para o menino Saia daqui Vou bicar você Vou bicar o seu dedo com toda a minha força Falava aquele papagaio O menino ficou muito assustado Com aquelas palavras E fugiu dali correndo com muito medo Caminhando pela cidade Ele avistou outro papagaio Igualzinho aquele que ele havia visto na casa do caçador E aquele papagaio lhe disse Uau Mesma coisa né Olha viajante Seja bem vindo Aqui nós temos água E comida Por favor Fique à vontade O menino ficou surpreso Com a educação daquele papagaio E respondeu Acabei de ver um papagaio Igualzinho a você Porém era muito mal educado E me disse palavras horríveis O papagaio ouviu aquilo E logo respondeu Acredito que você conheceu o meu irmão Ele foi capturado pelo caçador E criado por ele O caçador não é um homem bom E tem maus costumes Já eu fui criado por um bom homem Que me ensinava boas palavras E o papagaio finaliza assim As nossas companhias nos influenciam As nossas companhias nos influenciam Moral da história Mantenha boas amizades Se você quer ser uma boa pessoa Muito bem Obrigado irmão Pode tirar Muito bem então Vamos ver se vocês prestaram atenção Na história Quantos papagaios haviam naquele ninho ali? Quantos? Dois filhotes e dois adultos Tinha quatro né? Muito bem Eles nasceram no mesmo ninho Os dois filhotes? Sim ou não? Sim Nasceram no mesmo ninho né? Mas quem foi que foi ali um dia Observou a rotina dos papais papagaios E aproveitou a oportunidade Para roubar os filhotes? Quem? Caçador Ah, o caçador foi malvado E foi lá e capturou os filhotes e papagaios né? E o que aconteceu com um dos filhotes Que estava na gaiola? Ele conseguiu fazer o que? Fugiu Ele fugiu né? Bateu asas Se bateu dentro da gaiola E fugiu para bem longe Não é mesmo? E ele encontrou um lar bom ou ruim? Ou que fugiu? O que vocês acham? Um lar bom né? O que o homem ensinava para ele? Boas coisas né? Ensinava a ser educado Deu boas-vindas né? Ele dava boas-vindas Falava seja bem-vindo para as pessoas que ali chegavam Ele falava Olha aqui é um lugar muito bom Falava boas palavras né? E o outro papagaio? Que ficou junto com o caçador O que ele aprendia? O que ele aprendia Emma Joana? Coisas boas ou coisas ruins? Ruins Coisas ruins né? Ele aprendia a falar palavras feias Aprendia coisas do caçador né? Que era matar Que era cortar dedo né? Falava de coisas ruins Brigava com os filhos Brigava com a esposa Brigava com os vizinhos E aquele papagaio? Tinha uma boa influência? O que vocês acham? Sim ou não? Não Não né? Viveu ali muito tempo E não possuía boas influências Então certa vez Veio ali um menino né? Um jovenzinho passando E viu aquele papagaio ruim E o que o papagaio quis fazer com o menino? Fazer o que com o dedo dele? Bicar Queria bicar o dedo do menino né? Falou Ah vem aqui Saia daqui Vou bicar o seu dedo Falando coisas horríveis pro menino né? O menino ficou assustado né? Como é que pode um ser Um animal daquele ser tão bravo né? Tão malvado De uma vezada só Não fez nada pro papagaio né? Então ele fugiu dali E quem foi que aquele menino encontrou? Quem ele encontrou lá no outro local da cidade? Um outro papagaio E aquele papagaio era o que dele? Daquele papagaiozinho que tava lá dentro? Qual era o grau de parentesco deles? Irmãos né? Foram criados no mesmo ninho Não é mesmo? Foram criados no mesmo ninho Porém chegando lá Quais foram as palavras do papagaio? Quem lembra? Vamos ver aqui como o Rodrigo diz aqui Seja bem-vindo Aqui tem água, comida e seja E fique É Ah muito bem né? Seja bem-vindo Já que bom você chegar numa casa E falar Seja bem-vindo Fique à vontade Aqui tem água Frutas Pode ficar à vontade Seja feliz né? Isso é muito bom Ser tratado assim né? E aquele papagaio então Foi muito educado Então aquele menino ficou em dúvida Como pode né? Acabei de vir de um lugar E o papagaio me tratou Me tratou muito mal E você me tratou tão bem Qual que era a diferença então? O papagaio explicou Qual que era a diferença Entre os dois Sabe irmã Joana? Os dois eram iguais Os dois eram? Os dois eram iguais Eram iguais né? Verdes Nasceram no mesmo ninho Mas eles tiveram uma diferença né? Qual foi? Se eles não acertarem Eu te venho aqui irmã Pela companhia Ah Companhia Quer completar um pouquinho ou não? Quem quer completar? Um era bom E o outro era ruim Um ficou sobre a companhia Do caçador Que era malvado né? E o outro irmã Juninha? E o outro era bom Ficou sobre a companhia De um homem Que era bom né? Então aquele papagaio Finalizou dizendo isso né? A companhia É o que faz a diferença né? Então pequeninos A lição de nós Desta manhã É essa né? Nós devemos ter Boas companhias né? A moral da história é essa Mantenha boas amizades Se você quer ser Uma boa pessoa né? Se você viver com pessoas ruins Lá no mundo Lá na escola Se você andar com pessoas Meninos que fazem coisas más Você vai ser também Tentado a ser um menino mal né? Mesmo que você venha Escolinha Mas aqueles meninos Vão levar você Para o lado do mal Mas se você andar Com pessoas boas Igual vocês andam aqui na igreja Com as meninas né? Com suas amiguinhas Os meninos com seus amiguinhos né? Então vocês serão Levados a ser pessoas boas Porque vocês estão Vocês terão boas influências né? Então para finalizar Por onde nós andamos Nós precisamos dar bom testemunho né? Porque nós estamos Influenciando as pessoas Ao nosso redor Então a mãe joaninha Está influenciando a mãe joana A mãe joana Também dá exemplo de boa criança Influencia a outra menor né? E assim somos nós Nós sempre estamos Influenciando as pessoas Ao nosso redor né? Eu escrevi aqui Você é uma boa influência Por onde você vai Viu? Você com esse cabelo bonito Você não corta o cabelo Não usa esse vestido Bonitinho né? Por onde você passa Ali na escola Pela rua Você é uma boa influência E você é uma testemunha De Jesus Cristo Aqui na terra Vocês sabiam disso? Quem sabia? Todos né? Nós somos testemunhas De Jesus Cristo Aqui na terra Agora para finalizar Vou falar uma palavrinha Que o irmão Brana Disse aqui né? Não há mensagem Faça o que é correto Essa é a sua obrigação Para com Deus Pense correto Esse é o seu dever Para consigo mesmo E você está fadado E você está fadado A sair-se bem né? Mensagem é influência De um homem Sobre outro né? Então você deve Fazer o que é correto Porque é um dever Para com Deus E deve Pensar correto né? E esse é o seu dever Para consigo né? Pensar Fazer as coisas Corretamente Tá bom? Vocês entenderam então? Sim ou não? Então nós somos influências E devemos andar Com pessoas boas né? Para termos boas influências E influenciarmos Outras pessoas Outras crianças Através do nosso testemunho Tá bom? Vamos cantar mais um hino Para nós encerrarmos então Vamos ficar de pé Para a gente cantar Aproveitar que a gente Está falando de aves Já faz um tempo Quem fez as aves que voam? Quem que fez? Foi? Deus Está fraco Quem fez foi? Deus Muito bem Bem forte Quem fez as aves que voam? Cadê as aves? As aves que voam As aves que voam Quem fez as aves que voam? Foi Deus Nosso pai Pega a distância do amiguinho E estica bem as asas Vamos lá? Pega a distância E vamos bater as asas Quem fez as aves que voam? As aves que voam As aves que voam Quem fez as aves que voam? Foi Deus Nosso pai Quem fez o céu e o mar 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 Quem fez o céu e o mar Foi Deus Nosso pai O céu e o mar Quem fez o céu e o mar Quem fez o céu e o mar O céu e o mar Você e o mar O céu e o mar O céu e o mar Quem fez o céu e o mar Foi Deus Foi Deus Nosso pai Nosso pai Nosso pai Quem fez o céu e o mar Quem fez o céu e o mar Quem fez o céu e o mar Foi Deus Foi Deus Nosso pai Muito bem Muito bonito Muito bem, né? Então, só lembrando, né? O irmão Davi e o irmão Lucas Avisaram, né? Que não podiam vir E a irmã Ruth E a irmã do Ebi também, né? Eles viajaram, né? Foram passear Mas domingo que vem Eles estarão aí conosco Bom A irmã é viajitante, né? Qual o nome da irmã? Giovana Giovana? Vamos dizer Deus abençoe a irmã Giovana Deus abençoe Estamos visitando esta manhã, né? Muito bem Vamos fechar nossos olhos Todos fechados os olhos Quero ver todo mundo de olho fechado Para nós orarmos Vamos orar com o irmão Rodrigo, tá bom? Vamos lá, então Senhor Jesus, abençoe Quem não pode vir Porque está viajando Abençoe Todas as crianças Que estão agora aqui Orando Na tua casa Jesus Abençoe Abençoe O pastor Os irmãs Os teafos Abençoe Também os irmãs Que não Também não vão poder vir Porque estão viajando Em nome de Jesus Cristo Amém Amém